Gente, então, tô chegando aqui no clube com as minhas crianças. Hoje eu trouxe eles pra tomar um banho de piscina. Um pouquinho, isso aí é idêntico, né? Porque também merece. Vamos lá. Você gosta de ir pra piscina, gente? Muito? Muito. Muito a pouco, né? Muito. Oi, gente. Tudo bem? Vamos. Olha o clube como é lindo aqui, ó. Tem aqui a aula de basquete e alguma coisa. Só que agora no momento acho que não tem, não. Mas é durante a semana. A gente joga futebol, ó. Futebol. Ó. Vamos pro banheiro se trocar. Ó. Leva a bolsa, mas toma cuidado, porque o celular tá aí dentro, tá? Olha lá. Se os meninos fossem trocados, tô muito ansioso. Muito ansioso pra tomar banho. Hoje aqui tá muito calor. Ó, já tem gente na piscina lá. Não sei se dá pra vocês verem. Acho que os pessoal vão pensar que eu tô louca. Fala sozinha aqui no celular. Fala. Mostrar um pouquinho aqui do meu dia-a-dia pra vocês. Vê? Olha lá, meu gordinho. Que lindo. Dá oi, filho. Oi. Oi, olhando pra cá. Oi, oi. E a roupa aqui é oi. Meu magrelo. Aqui, ó, o cabelo. Ai, tô tudo bem. E a filhotinha. Meu outro filhote, magrelo. Oi. Ai, qual é? Qual? Qual? Olha lá a entrada principal, mas só que eu entrei por aí, que é mais perto. Deixa eu mostrar um pouquinho. Um pouquinho aqui da piscina pra vocês. Deixa eu mostrar só um pouquinho da piscina aqui, aí nós já vamos. Será que tá cheio? Não sei, olha. Tá muito cheio, quer ver? Olha, gente, o tanto de gente que tem aqui. Imagina. Não é loucinha qualquer, mas não sei. Ok. A vista aqui é linda, né? Vamos lá, não é entrar, não é entrar. Espera, cuidado, vai perder meu celular que tá aí dentro. Vem, sei lá, Tchel. Tô percebendo, mamãe. Eu vou levar vocês um pouquinho. Vamos lá, gente. Lá. Ó, que dia lá em cima. Agora ela tá sem flor, ela tava com flor, não era? Tá. Florecendo. Saiu. Saiu as florzinhas. É, né? Ó. Será que a senhora não filma aquele que tá lá perto do apartamento, mãe, lá? É, né? É, né? Nós estamos indo lá na entrada. Passar o cartãozinho pra poder entrar na nossa piscina. Ó, Lara. Lara, direita a calcinha. Menina, faz isso não, menina. Meu Deus, a menina é louca. Vê aí, ó, direita a tua sunga, tá muito frouxa. Cara, olha a bunda. Parece um... É a muriçoca. Não é aquela música, né? É a muriçoca, soca, soca e a muriçoca, ó. Vem cá, a muriçoca. Não é, Riquel? Eu não tenho bunda. Ó, tá aqui, gente. Tem um bichinho feinho, mas tem uns bonitinhos também. Tem umas coisinhas feinhas, mas também tem umas coisinhas bonitinhas. Então tá, beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.